E aí galera, firmeza mano? Esse aqui vai ser um vlogzinho rápido pra vocês, beleza? Rapidão mesmo Só pra desejar o Feliz Natal pra vocês, tá ligado? Desejar o Feliz Natal pra sua família, seus amigos, primos, irmãos, etc Como eu já falei no outro vlog também Faz um barulho estranho Como eu falei no outro vlog também, desejar Feliz Natal pros inimigos também, tá ligado? Vou baixar esse volume aqui Pros inimigos também, que a gente pode desejar mal a ninguém, certo mano? Espero que vocês tenham se divertido bastante no Natal, na virada do Natal, né? Porque agora a gente tá no Natal, né mano? E eu fiquei na rua direto, fiquei na rua andando de cá, aí pra cima e pra baixo E agora eu vou ali buscar minha tia, tá ligado, véi? Como eu tinha falado pra vocês, cara, é um vlogzinho que eu ia trazer pra vocês hoje Bem curto, só pra desejar o Feliz Natal pra vocês mesmo, né mano? E avisar que hoje não vai ter vida real, né? Como vocês já perceberam, não saiu Porque, com certeza não, é absolutamente que muita gente não tá aí, né? Não tá em casa Muita gente saiu, né? Pra poder viajar, saiu pra casa da família Então, o pessoal não tá em casa pra poder assistir os vídeos, né mano? Começou no sábado Começou lá no sábado E aí a gente percebeu isso e resolveu não postar vídeo então Em pleno Natal, beleza? Então por isso eu tô postando esse vlogzinho Só pra desejar pra vocês mesmo o Natal E avisar que não vai ter vídeo Mas amanhã volta tudo normal, beleza? Amanhã vai voltar tudo normal No meu canal, no canal do Alan, no canal de todo mundo Volta tudo normal No ano novo vai ser a mesma coisa, beleza? No ano novo vai ser a mesma fita No dia do ano novo não vai ter vídeo Porque a gente sabe que o pessoal viaja pra praia O pessoal vai pra vários lugares Se divertir Então também não vai ter vídeo, beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí Um vídeozinho rápido só pra desejar pra vocês Deixa aqui Ah, vamos fazer esse negócio aí também, galera? Vamos fazer um negócio aí mais bacana aqui Vamos fazer o chapar que se responde de final de ano Deixa aí nos comentários A sua dúvida, né? A sua pergunta Deixa aí nos comentários E faz o seguinte Se você já achar um outro comentário Que é idêntico ao seu Só dá o like, né? Dá o like naquele comentário Pro comentário da pessoa subir E aí eu vou estar respondendo pra vocês Beleza, mano? Então vamos fazer essa brincadeirinha aí, ó Vamos fazer o chapar que se responde de final de ano Então deixa aí nos comentários A sua pergunta A sua dúvida E eu vou estar respondendo pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera Forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou! E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer